DJ Kaique do Itaí, o bravo da Zona Alex Esse é o DJ Furi, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Então vem, que tu tá querendo botar meu bem De você eu só queria um neném Igual você nunca achei ninguém Que manda bem na empurrada Não, 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 assim não porra Ô Furi, assim não Sem putaria não Só sex com bala love 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 Ela quer marquinha Ela quer marquinha microporcílio Com o Furi, ela se envolve Só sex com bala love Sex com bala love Ele já sabe o meu macete Me deixa louco e nós se envolve Sexo agressivo na onda da bala love Sexo agressivo na onda da bala love Ele já sabe o meu macete Me deixa louco e nós se envolve Sexo agressivo na onda da bala love Dicaíque do Itaí, o bravo da zona leste Esse é o Didi Furry, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Então vem, que tu tá querendo botar meu bem De você eu só queria um neném Igual você nunca achei ninguém Que manda bem na empurrada Então vem Não, 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 assim não porra Ô Furi, assim não Sem putaria não Só sexo com bala love 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 Ela quer marquinha Ela quer marquinha micropicílio Com o Furi ela se envolve Ele já sabe o meu macete Me deixa louco e nós se envolve Sexo agressivo na onda da bala love Sexo agressivo na onda da bala love Sexo agressivo na onda da bala love Ele já sabe o meu macete Ele me deixa louco e nós se envolve Sexo agressivo na onda da bala love Dicaíque do Itaí, o bravo da zona leste Esse é o Didi Furi Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada